Espero que todos estejam indo muito bem de início de 2015. E eu, de início, já queria passar a palavra ao ministro da Saúde, ministro Quioro, para que ele pudesse rapidamente falar sobre o assunto que motiva esse nosso encontro e as primeiras providências serão tomadas. Ministro Quioro. Vou só me ajeitar aqui. Bom, boa tarde. Uma das metas, desde que eu assumi o Ministério da Saúde, é de fazer um enfrentamento a um problema já identificado, tanto no âmbito do Sistema Único de Saúde, como o do setor da saúde suplementar, do setor privado do nosso país, que diz respeito às distorções relacionadas aos gastos com os chamados dispositivos médicos, compreendido as órteses, as próteses e também os materiais especiais utilizados na área da saúde, não só na área da medicina, mas também na área da odontologia. Isso é um problema identificado como um problema muito grave. Esse assunto vem ganhando importância cada vez maior na agenda dos gestores, tanto públicos como privados. Eu tenho sido procurado pelas operadoras de planos de saúde, por dirigentes das associações de hospitais filantrópicos, de hospitais privados, pelos secretários estaduais, municipais, reportando o quanto que essa situação das órteses, das próteses, dos dispositivos médicos, incluindo aí os materiais especiais, tem se transformado num grande desafio para a sustentabilidade do nosso sistema público e privado de saúde. Três novos elementos se agregaram recentemente. A conclusão de uma auditoria que o Ministério da Saúde fez em 20 hospitais contratados do SUS e um, sendo um deles hospital público, mas 19 eram filantrópicos ou privados em todo o país, e que identificou uma série de inadequações administrativas e financeiras. Só para que se tenha uma noção, em 812 prontuários sorteados no total dessas instituições, o que perfazia um pagamento de serviços prestados da ordem de 12 milhões e 300 mil reais, isso ensejou o ressarcimento de 519 mil reais, exatamente pela identificação de uma série de irregularidades administrativas, inexistência de registro, de comprovação da utilização da prótese ou do material especial, inadequação na indicação clínica, portanto, corroborando aquilo que eu estava falando, da percepção dos gestores públicos e privados, este assunto vem ganhando uma importância cada vez maior. Um segundo elemento é um estudo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fez recentemente, que mostra as dificuldades crescentes desse tema como um dos principais fatores que geram judicialização na área da saúde. Problemas que envolvem a questão das indicações, as diretrizes clínicas, que envolvem a similaridade entre as próteses, entre os materiais especiais, e também questões relacionadas a problemas de ordem financeira, tanto na aquisição como na utilização, na política de preços de mercado desses dispositivos médicos. E, por fim, eu recebi agora, em meados de dezembro, da Associação Nacional de Hospitais Privados, ANAP, que representa os 60 hospitais privados de ponta no país, um estudo que reporta que, na área de próteses, corroborando isso que eu tenho dito para vocês, que eu disse que os gestores privados também têm procurado trazer dificuldades nesse sentido, que uma média nos gastos, no valor final gastos com próteses nesses hospitais privados, cerca de apenas 16% se referem ao produto. Sendo que, utilizando um exemplo da próteses de joelho, 84% se referem ao valor de comissões de intermediários na cadeia, no volume final de valores desses produtos, usando como exemplo a próteses de joelho, uma média nacional feita por meio de uma consultoria. entretanto, a matéria divulgada pela imprensa ontem e hoje, ela aponta problemas de uma gravidade muito diferente da que eu estou me reportando. Uma coisa diz respeito a problemas de desalinhamento de preços, da desestruturação administrativa, que seja uma série de medidas que nós estamos tomando, como, por exemplo, a implantação de um sistema nacional de registro de implantes. Nesse momento, nós temos 15 hospitais em Curitiba, funcionando como modelo piloto para as próteses de quadril e de joelho, e esse sistema será estendido para 190 outros hospitais brasileiros, de alta complexidade, para que a gente possa implantar esse sistema de registros de implantes no nosso país. Como uma série de auditorias, como essa que eu acabei de dar exemplo, análise de pagamentos, mudanças na tabela de procedimentos, criação de PDPs, Políticas e Parcerias de Desenvolvimento Produtivos, exatamente para aqueles equipamentos, dispositivos médicos, que nós temos identificado maiores dificuldades, tem vários equipamentos que hoje são produto de duas PDPs, mas eu quero insistir, aquilo que a imprensa reportou no dia de ontem e hoje, elas apontam para uma outra lógica, uma outra gravidade de problemas. Em primeiro lugar, eu quero colocar que, como ministro da Saúde, eu repudio veementemente esse tipo de prática, é inaceitável que se possa ter situações que geram tanto prejuízo aos recursos públicos do Sistema Único de Saúde, ao setor privado, a indicações inadequadas aos pacientes, quer dizer, é de fato uma situação de enorme gravidade que merece o nosso veemente repúdio e, por conta disso, nós estamos hoje, nesse momento, solicitando ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a adoção das providências, ministro, necessárias para que tudo aquilo que precisa ser feito no sentido de identificar responsabilidades e correção desta ordem de problemas que se coloca além da possibilidade de atuação do Ministério da Saúde possam contar com os órgãos competentes coordenados pelo Ministério da Justiça. E eu queria também já adiantar que nós estabelecemos, após as nossas conversações, uma resolução de criar um grupo de trabalho interinstitucional formado pelo Ministério da Saúde, as duas secretarias diretamente envolvidas, a SAS, a Secretaria de Atenção, e a Secretaria de Ciência e Insumos Tecnológicos, a SKITI, a Anvisa e a ANS, mas também contar com a presença do Ministério da Justiça, através do CAD, através da Secretaria de Defesa do Consumidor, e do Ministério da Fazenda, através da CAE, além da presença também do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que possam juntos não fazer o papel que o Ministério da Justiça tem do ponto de vista da apuração das responsabilidades, mas que nós possamos trabalhar juntos para estruturalmente corrigir, aperfeiçoar todas as questões relacionadas aos dispositivos médicos, próteses, órteses, materiais especiais que são objeto da situação que hoje nós estamos aqui tratando. Então, eram essas as questões, eu conto muito com a colaboração, com a participação do Ministério da Justiça, para nos ajudar a enfrentar a essas questões que extrapolam em muito o objeto de atuação do Ministério da Saúde, dos nossos órgãos de auditoria, do Sistema Único de Saúde, não só do DENASUS, mas também das auditorias estaduais e municipais, porque se colocam num outro campo, numa outra alçada de irregularidades, que precisam ser apuradas e precisam receber o tratamento devido. Vou passar agora para o Ministro da Justiça. O Ministro José Eduardo Cardoso, nós estamos solicitando todas as providências necessárias e o Ministro José Eduardo Cardoso vai relatar quais são. Bom, inicialmente eu quero manifestar uma total concordância com a apreciação feita pelo Ministro Quioro, na linha de que os fatos noticiados são graves, profundamente lamentáveis e repugnantes do ponto de vista daquilo que traz para as pessoas, para os cofres públicos e para a sociedade brasileira. Então, portanto, as medidas têm que ser tomadas com vigor, não só para punir as pessoas que devem ser punidas, mas como também para sanear em relação ao futuro, para que fatos dessa natureza não se repitam. Então, a primeira medida foi anunciada pelo Ministro Quioro, a criação deste grupo de trabalho. Esse grupo será formalizado através de uma portaria interministerial, firmada pelo Ministro Quioro, por mim, e pelo Ministro Levi da Fazenda. Nós estamos já trabalhando o texto dessa portaria interministerial, e eu acredito que amanhã ela deve estar devidamente assinada. Mas, paralelamente a esse grupo de trabalho, diante dos fatos noticiados pela imprensa e formalmente encaminhados através desse ofício, pelo Ministro Quioro, o Ministério da Justiça, nós estamos determinando algumas providências imediatas. A primeira delas é a determinação de apuração de todos os fatos pela Polícia Federal. Há várias notícias de crime verificadas na matéria pela imprensa e complementadas pelas informações prestadas pelo Ministro Quioro. Então, na medida em que nós temos crimes que vão com fraudes em licitação, vão com crimes contra a fazenda pública, crimes das mais diversas naturezas, várias delas configurando a competência federal, a meu ver, para uma investigação, nós vamos determinar a Polícia Federal que proceda às investigações com a maior celeridade possível para que nós possamos responsabilizar e punir os envolvidos. A segunda providência será o encaminhamento deste material para a Secretaria de Defesa do Consumidor. Nós temos relações de consumo que são disciplinadas pelo Código do Consumidor e, claro, pessoas que cometem violações a essas relações devem ser punidas também nos termos deste Código. Então, portanto, nós estamos encaminhando para a Secretaria Juliana, que está aqui presente, esse material para que a Secretaria de Defesa do Consumidor também tome as medidas cabíveis. A terceira medida é o encaminhamento ao Cade para que proceda às investigações relativamente à apuração de ocorrência de eventual cartel nesta situação noticiada. Cabe ao Cade apurar, no âmbito da esfera administrativa, a eventual ocorrência de colúdio entre empresas para que tal pudesse ocorrer. Então, portanto, o Cade irá também receber esse material para que proceda à devida apuração. Da mesma forma, eu encaminharei esse material para o Ministério da Fazenda para que a Receita Federal também faça investigações no âmbito das suas competências. Visivelmente, por tudo aquilo que nos foi encaminhado e tomamos ciência, há questões de sobra também para que a Receita Federal possa investigar e aplicar as punições devidas àqueles que efetivamente estão suspeitos de praticarem esses atos ilícitos. Portanto, Polícia Federal, Secretaria de Defesa do Consumidor, Cade e Receita Federal estarão recebendo este material para que procedam às investigações no respectivo âmbito das suas competências. Além disso, tanto o Ministério da Saúde como o Ministério da Justiça fazem um apelo a todos aqueles que têm ciência de irregularidades nessa área, que denunciem, que apresentem suas denúncias para que nós possamos complementar as investigações. E aí, o Ministério da Saúde já tem um número telefônico que deve ficar à disposição de todo cidadão que, porventura, queira fazer denúncias acerca destes fatos. É o número 136. Então, basta discar o 136 para apresentar denúncias que ajudarão imensamente ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Fazenda poderem apurar aquilo que efetivamente deve ser apurado nesse caso e responsabilizar essas pessoas que desviam o dinheiro público, que atingem a saúde das pessoas e que, obviamente, não podem continuar impunes diante dessa realidade. É firme a convicção do governo federal de apurar as últimas consequências estes fatos para que possam ser responsabilizados todos aqueles que estejam envolvidos nesse misto e da forma mais dura possível, porque é um conjunto de crimes inaceitáveis e que devem ser reprimidos com bastante vigor nos termos da lei para que não mais se repitam situações dessa natureza. Boa tarde, Fernanda do G1. Eu queria saber sobre esse grupo interministerial, quando ele começa a funcionar? que tipo de medidas ou propostas ele pode vir a fazer? Como que vai ser isso? Bem, assim que for baixada a portaria, ele terá início imediato. Quanto às propostas, são propostas que buscam prevenir, reestruturar esse setor. Talvez o ministro que o ouro aí possa já avançar em algumas ideias. Objetivamente, nós pretendemos tratar estruturalmente deste problema. Ele é um problema crônico que agora se apresenta sobre uma faceta mais grave. Mas nós não podemos apenas trabalhar na dimensão da investigação, mas pretendemos fazer uma correção profunda da estrutura que envolve desde a questão da importação, registro, aquisição, diretrizes de acesso, diretrizes clínicas para o uso dos dispositivos médicos, transparência nos preços praticados. Enfim, são um conjunto de elementos que nós já previamente identificamos que precisarão ser tratados pelos três ministérios, pelos gestores municipais e estaduais. São aqueles que lá na ponta executam as políticas envolvendo também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que tem um papel importante no registro, por exemplo, de preços, numa série de medidas que podem ser adotadas, na Agência de Saúde Suplementar que tem um papel importante na regulação no que diz respeito ao mercado da saúde suplementar. Enfim, nós estamos agora identificando e, claro, à medida em que o grupo se reunir a partir, provavelmente, dessa semana, da próxima semana, nós já identificaremos uma agenda e nós esperamos em até 180 dias conseguir apresentar um conjunto de medidas que vão reestruturar a política para os dispositivos médicos que se torna mais do que nunca necessária. Nós entendemos, eu dei aquele exemplo da judicialização, a judicialização, ela acaba sendo o efeito e não a causa. Nós vamos tentar corrigir exatamente na causa, dizer, com um diagnóstico preciso e um conjunto de medidas adotadas interministerialmente com a participação dos secretários municipais e estaduais inclusive na portaria nós deixaremos aberta a participação de especialistas e de instituições públicas e privadas que possam colaborar na formulação dessa proposta de reestruturação da política de uso de dispositivos médicos na área da saúde. Eu quero insistir que é na área da saúde porque ela não ficará restrita ao âmbito do SUS, mas será do nosso Sistema Nacional de Saúde compreendendo tanto o uso no setor público como no setor privado da área da saúde. Ministros, Renata Colombo da Rádio Gaúcha. Eu queria saber se falou muito na reportagem a questão do fornecimento desse material, da cobrança do pagamento de percentuais para que o médico utilize e tudo mais. Como é que os ministérios podem fazer para cobrar do Conselho Federal de Medicina que também atue? Porque o papel de vocês é, sim, fazer a regulamentação, corrigir esses erros em relação ao fornecimento e à distribuição desse tipo de prótese. Agora, é uma via de duas mãos. Tem a participação do médico, se não tivesse, não ia lesar a vida do paciente. Então, eu queria saber como é que vai se fazer para atingir o médico, para punir o médico que fizer essa prática irregular. Olha, em primeiro lugar, é fundamental não haver nenhuma forma de generalização e nem de prévia acusação. Para isso que o Ministério da Fazenda, por meio dos meios legais, vai fazer todo o processo de apuração, de apropriação de responsabilidades. Uma das consequências naturais, a partir do momento em que nós identificarmos responsabilidades de algum profissional, não necessariamente só do médico, eu disse que os dispositivos médicos também são utilizados por profissionais de outras categorias profissionais, é remeter as nossas conclusões para que o respectivo Conselho Profissional faça também a investigação e o julgamento das infringências ético-profissionais que são da alçada dos Conselhos Federais. Então, na verdade, não concorrem, elas se somam no sentido de apurar responsabilidades. Mas, como eu disse, este grupo de trabalho que nós estamos instituindo, ele pretende contar, inclusive, com a colaboração de instituições públicas e privadas e nestas, eu considero importante a participação não só dos Conselhos Profissionais, como também de sociedades especialistas, que vão ser chamadas para nos ajudar a construir diretrizes e protocolos clínicos que disciplinem o acesso, o uso, a similaridade de um determinado produto, de um dispositivo médico, que tem sido pontos decisivos, não só para a judicialização, mas parece que também na gravidade dos problemas apontados pela matéria na imprensa. Portanto, nós esperamos contar com a colaboração de várias instituições, entre elas instituições profissionais de sociedades especialistas, que tem um papel muito importante para que não se macule toda uma profissão, toda uma categoria profissional, toda uma especialidade. Agora, tenhamos clareza, isso é uma observação que nós já fizemos, olhando, inclusive, esse estudo que a ANAP apresenta, essas comissões, em muitos lugares, não são apropriadas apenas ou somente pelos médicos. Também, há situações que envolvem distribuidores, dirigentes de hospitais, públicos ou privados, e é isso que precisa ser analisado, a cadeia de responsabilidades no que diz respeito à utilização desses dispositivos médicos. Só para que se tenha uma noção, no ano de 2013, só o SUS, sem contar o setor privado, saúde suplementar e de desembolso direto, os gastos com dispositivos médicos, órteses, próteses e materiais especiais, foi de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Portanto, nós estamos falando de um volume de recursos públicos, privados, da maior gravidade, e nós também estamos falando de situações apontadas nas matérias divulgadas pela imprensa, que reportam a situações de perversidade em relação aos pacientes. como, por exemplo, a indicação de procedimentos sem necessidade. Isso é inaceitado, tem que ser repudiado de todas as formas. E nós temos certeza que todos aqueles que têm compromisso com a saúde, responsabilidade, ético-profissional, não se furtarão de participar na apuração e na busca de solução para esses problemas que nós estamos vivendo no nosso país. Marcelo Cosmo, TV Globo. Ministro, o ministro da Saúde falou que já vinha recebendo essas denúncias anteriormente. Eu quero saber a investigação da Polícia Federal, do Cádio Receita. É só o que estava na reportagem, essas outras denúncias anteriores também vão ser investigadas em termos de prazos? Quando é que a gente pode ter uma resposta dessas investigações? Em relação a outras eventuais investigações que venham sendo feitas pela Polícia Federal, eu não posso comentá-las. Não, veja, é possível que existam já investigações em curso. Esse material que está sendo encaminhado para nós, ele terá uma decisão nossa na linha de que seja também investigado, seja abrindo-se novos inquéritos, seja somando-se a eventuais inquéritos já abertos. O que eu posso assegurar é que o governo federal está declarando guerra a esta máfia que tira dinheiro dos cofres públicos, que tira a saúde das pessoas e lesa o bolso dos brasileiros. Nós estamos declarando guerra com toda a nossa força. irão responder criminalmente, irão responder administrativamente e uma vez comprovada a culpabilidade, responderão também eticamente através dos órgãos competentes. Ou seja, pouco importa se são servidores públicos, se não são, se são empresários, se não são, se são médicos, se não são. Quem lesa o povo brasileiro da forma com que está sendo lesado responderá e é por isso que o governo federal declara guerra a estas máfias e para isso, para combatê-la, nós precisamos do apoio da sociedade. Denunciem, utilizem o telefone 136 para nos dar notícias de regularidade, porque isto facilitará imensamente as investigações e a punição de todos os envolvidos. Ok? Obrigado, gente. Aqui, ministro, mais uma pergunta, mais uma pergunta para os dois. São duas perguntas. Primeiro, durante a reportagem, a apuração, a equipe solicitou a Agência Nacional de Saúde e a Anvisa o rastreamento de algumas próteses para saber se elas estavam vencidas ou não. E não foi possível. A Anvisa disse que não era possível rastrear isso. Isso não demonstra uma falta de controle nesses materiais? Não. Deixa eu lhe explicar. Eu fiz menção na minha fala inicial. A implantação do sistema de registro de implantes é que vai permitir a rastreabilidade. Ele está sendo desenvolvido de forma... é um piloto com hospitais de Curitiba, certo? Vai ser estendido a 190 hospitais e progressivamente ele vai ser implantado. Isso é decisivo para poder fazer a rastreabilidade e a comprovação da utilização daquela... daquele determinado implante, aquela prótese num paciente. Agora, os problemas são de ordem ainda maior. Nós temos outras situações. Por exemplo, quando se utiliza uma determinada prótese, é possível utilizar de um fabricante e não de outro? A questão do tempo de durabilidade daquela prótese, qual que é a indicação? Uma coisa é o protocolo clínico ou essas indicações, a outra é o padrão de uso. Então, este grupo de trabalho que nós vamos desenvolver agora envolvendo secretários municipais e estaduais e chamando especialistas e entidades vai ser fundamental inclusive para poder avançar nas bases e nós temos clareza de que o sistema de rastreabilidade vai ter que avançar mais rapidamente para nós poder fazermos frente a esse desafio de monitorar toda essa situação, mas também precisamos agir em outras frentes, como, por exemplo, o controle de preços, a transparência no que diz respeito aos preços, porque essa auditoria que nós fizemos, a diferença, por exemplo, regional de preços é inadmissível. Se observa assim, é de um volume que não se explica por nenhuma lógica de logística, de dificuldade de acesso. Então, nós vamos precisar implementar, aí não tem um tiro rápido, certo? É declarar a guerra, como disse o ministro Zé Eduardo Cardoso, a todos aqueles que estão ousando manipular a vida da população brasileira, mas ao mesmo tempo fazer uma lição profunda de casa que permita reestruturar um sistema que é complexo, você veja que a maior parte do patenteamento de produtos hoje são esses dispositivos médicos, certo? Nós temos um grau de importação muito grande, é um volume de recursos extremamente importante tanto na área pública como privada e, portanto, é um tema que merece ser tratado pelas autoridades públicas e pelo próprio setor privado com a maior gravidade, com a maior transparência para que nós possamos fazer essas medidas de estruturação de curto, de médio e algumas de longo prazo que serão necessárias, mas que nós possamos definitivamente enfrentar. se vocês resgatarem o meu discurso de posse no início de fevereiro do ano passado quando fiz a transição com o ministro Padilha, eu já apontava que um dos problemas que nós precisaríamos enfrentar era exatamente a questão das órteses e próteses e da judicialização. Por quê? Porque progressivamente foi se identificando, como eu disse, tanto na área pública como na área privada, este tema como um dos temas centrais. Agora no final do ano eu fui procurado por várias lideranças do setor público, do setor privado, conclamando o ministério a liderar uma ação efetiva para reestruturar esse setor importante da cadeia produtiva da área da saúde. Esta oportunidade que se abre agora, esta crise em torno das denúncias feitas pela imprensa, possibilitarão que o ministério da saúde, junto com o ministério da justiça, junto com o ministério da fazenda, que é parte importante também num conjunto de questões relacionadas a preço, tributação, uma série de questões que estão envolvidas nos dispositivos, na política para os dispositivos médicos, que nós possamos fazer uma ação de fato estruturante do sistema. pergunta aqui sobre um outro assunto. É verdade que a Anvisa vai liberar novos medicamentos contra a hepatite C? Bom, terminamos essa parte então? Não, acho que dá para a gente falar rapidamente sobre isso. Como todos vocês já sabem, a gente já teve oportunidade de tornar isso público de uma maneira muito efetiva, nós tivemos a oportunidade de solicitar priorização para a Anvisa em relação ao registro de três medicamentos orais para o tratamento da hepatite C. Por que eles são importantes? Primeiro, porque eles são tratamentos com uma posologia muito mais adequada, muito menos efeitos colaterais, com potencial de cura hoje indicado na faixa de 90% que podem ser utilizados pelos pacientes transplantados. Hoje, a medicação injetável, o tratamento é de nove meses, tem uma série de restrições e muitos efeitos colaterais. Então, é aquilo que a gente tem de mais novo do ponto de vista de tratamento no mundo e o Brasil será um dos primeiros países a incorporar e garantir aos usuários, as pessoas que vivem com o vírus da hepatite C, a possibilidade de se tratarem com um mais moderno conjunto de medicamentos. Então, nós vamos ter a incorporação. O registro foi feito, o nosso presidente da Anvisa, Jaime Oliveira, vai publicar amanhã do Daclatasvir. Vou repetir que o nome não é fácil, né? Daclatasvir, que é o primeiro dos três medicamentos que obtém o registro na Anvisa através dessa priorização que foi solicitada. Os outros dois medicamentos continuam com priorização, pedidas pelo Ministério da Saúde, tá certo? E que vai poder, assim que os laboratórios entregarem todo o dossiê, conseguirem concluir toda a documentação, obter o registro. Isso é importante porque, a partir daí, a Colitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, também com solicitação de prioridade, passará a definir quais são os critérios de incorporação no Sistema Único de Saúde e, assim, nós poderemos fazer a aquisição e distribuição aos nossos pacientes. Eu quero lembrar que, além dos pacientes com transplante, esse medicamento é muito importante também para aquelas pessoas que vivem com HIV, que hoje não podem fazer uso da medicação que é disponibilizada, injetável, esse tratamento mais prolongado, mais perverso pelos danos colaterais e poderá também ser utilizado pelas pessoas com HIV. Então, os outros dois medicamentos seguem em ritmo de prioridade, dependem dos laboratórios proprietários das patentes conseguirem acelerar o processo de registro, mas nós esperamos, ainda durante este ano de 2015, não só analisar a incorporação tecnológica, concluir essa fase da Conitec, mas também fazer aquisição e iniciar a distribuição reproduzindo de maneira pioneira aquilo que o Brasil já fez em relação ao tratamento do HIV AIDS, agora com a hepatite C. Era essa a informação. Os dois medicamentos em 2015, todos os dois? Olha, depende exclusivamente agora dos laboratórios conseguirem concluir a documentação, as comprovações que são necessárias junto à Anvisa, aí a Anvisa analisa, concede ou não o registro, mas concedendo o registro vai para a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, ela tem o prazo máximo de seis meses, mas nós já pedimos prioridade, o nosso programa DST AIDS e hepatite já pediu prioridade à Conitec, então, muito rapidamente, nós teremos a... A Conitec é importante porque ela disciplina, ela determina quais são os parâmetros, indicação de preço e, fundamentalmente, de protocolos e diretrizes clínicas, para que aí o programa de DST AIDS e hepatites possa fazer a aquisição, certo? E começar a distribuição aos usuários do SUS desse tratamento que hoje já é acessível a alguns pacientes mediante judicialização, né? Então, é uma situação muito indesejada e nós conseguiremos, com o mesmo valor que hoje nós gastamos com o tratamento de rotina, fazer a incorporação dessa moderna tecnologia e ainda manter para pouquíssimos pacientes que não se adaptarem a esse tratamento, o tratamento antigo ainda disponibilizado. Tem uma estimativa desse valor? Oi? Tem uma estimativa desse valor que... Não, não, não. Nós estamos só... São estudos preliminares, mas antes do registro, né? E da proposta de preço e antes da análise da Conitec, nós não podemos falar em preços finais. Eu só garanto que nós vamos fazer uma negociação que garanta sustentabilidade e a incorporação por preços compatíveis que signifique e não aumentar o gasto. É possível, o tratamento é por um período menor de tempo, né? De nove meses, ele cai para três semanas. O percentual de cura é muito maior e a médio e longo prazo nós teremos uma economia formidável, inclusive, porque diminuiremos a necessidade de transplantes, né? Haja vista que nós teremos um número maior de pacientes efetivamente curados contra a hepatite C. Enquanto a gente não tiver a vacina, né? Nós ainda lidaremos com este desafio de trabalhar no sentido de incorporar o que há de mais moderno e isso o Sistema Único de Saúde do Brasil vai fazer, novamente dando exemplo de incorporação tecnológica crítica, mas consistente. Não, ele agora obtém o registro na Anvisa, vai para a Conitec, tá certo? A Conitec tem... Essa é uma rotina para todo produto, tá certo? Ele não entra só porque tem registro. Para ser incorporado ao SUS, ele precisa ser avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, a Conitec, tá certo? Que faz todo o estudo, define quais são os padrões a partir das melhores evidências científicas, mas também da análise econômica e financeira, porque nós precisamos garantir sustentabilidade para o sistema. Tá bom? A Conitec tem até seis meses, mas nós pedimos prioridade. Então, como já pedimos para o registro na Anvisa, nós também utilizamos uma prerrogativa pouco utilizada pelo Ministério da Saúde, mas que nesse caso plenamente se justifica na nossa opinião, de fazer a incorporação desses medicamentos. Ah, eu gostaria que fosse o mais rápido possível. Obrigado.